A dureza de Venâncio é de pedra que não lasca. Ele expulsou de casa uma das filhas, sem dó. Depois descobriu que ela estava de bucho cheio, pensou nem duas vezes. A outra, Maria Santa, ele criou feito um passarinho, preso numa gaiola. Não quero um menino. Olha onde fica a minha. Até ela sentiu o desejo de avôar quando conheceu o meu patrãozinho. Se eu fosse patrão, não bolia com ela, não. Eu parto a cabeça dele em dois. Desde então, acompanho esse amor que deixou marca até os dias de hoje. Em janeiro, criada por Benedito Rui Barbosa. Adaptada por Bruno Luperi. A sua nova novela das nove. É tempo de renascer.